Porque eu sou, né, libriana, ascendente capricórnio, bem... Isso aqui é uma estabilidade precisa. Sabe, eu gosto de estabilidade, eu gosto de poder acordar e saber que eu vou poder pagar meu aluguel, que a minha conta vai estar tranquila, que eu posso planejar um futuro, uma vida, ter filho, viajar. Mas ao mesmo tempo eu não queria buscar isso num lugar distante do meu universo, da arte, que é o lugar onde eu sou feliz trabalhando, né? Porque eu acho que quando a gente também trabalha sem tesão, você acaba não chegando lá, não chegando em lugar nenhum. Então foi um pouco isso, assim, desde sempre. A primeira interessada na Malhação rolou a coisa do DJ, que foi, tipo, pô, começaram a me chamar pra tocar aqui, aquela coisa meio do jabá, né? Aí você finge que toca pra um DJ, mas é só pra teatres da Malhação ali, mas você fala, não, peraí, eu gosto. Tô achando isso legal, quero fazer isso. Aí fazer uma série em São Paulo, que é a coisa de Deus também, né, que as coisas vão se interligando. Meu flat ficava do lado da minha escola de DJ. Aí eu ia, rodava de 5 da manhã e 5 da tarde, ia pro curso fazer aula. Aí fiquei mais em paz, assim, porque, pô, era uma coisa que me dava uma graninha. Mas aí fui pensando, a longo prazo, é uma carreira que me interessa, tipo, é algo que, pô, eu vou estar com 30, 35, querendo, tipo, ir tocar de 3 da manhã e 5 da manhã num lugar, viver nossa vida muito noturna. E aí quando pega uma novela, como é que faz pra equilibrar? Porque você tem que acordar, tem que estar com a pele boa, tem que estar saudável, tem que malhar, tem que estar maravilhosa, parará, de dia, e aí trabalha à noite. Ou aí, sempre que eu for fazer uma novela, eu vou parar de trabalhar com isso, e depois pra voltar. Não sei se eu quero ver uma vida tão noturna por mais de tanto tempo. Eu toquei ele dos 20 até os 24, tava mó feliz. Quando bateu os 24, eu comecei a ficar meio, acho que não é isso, plano B, perfeito por muito tempo. Apesar de eu ainda tocar bastante. Aí eu fui estar, eu me formei em cinema, pra me formar no final, tinha que ter horas de estágio. Eu queria isso já, eu queria entender aonde eu tinha feito uma faculdade de cinema e o que eu ia me inserir ali. Se eu queria dirigir, se eu queria produzir, se eu ia me interessar por figurino também, numa determinada época. E eu entrei nessa produtora, Liga Entretenimento, que cuidava da Preta Gil, do Lulu Santos, do Paulinho Mosca e do Ivan Lins. Então eu comecei a ter um portfólio muito legal na Liga, eles me deram uma oportunidade muito bacana, que foi fazer produção, assistência, roteiro, pro Alexandre Pires, pra Preta, pro Lulu, pro Paulinho Mosca, pro Catra, pro Arlindo Cruz. Dali rolou um projeto chamado Preta Vai Casar, que era sobre o casamento da Preta Gil. Era uma web série, meio pautada ali nas Kardashians e tal, era meio reality do que ia acontecer no casamento dela. E aí eu peguei com incidentes, né, era uma oportunidade de assinar como diretora um projeto da Preta, que tinha um nome, um portfólio, que é uma artista que eu admiro, que eu amo, e que me abraçou com muito carinho também, confiou muito na minha criatividade, enfim, e na minha vontade de estar ali fazendo. Fui fazer o canal da Lugo Blanco um tempo, que foi um projeto que durou mais ou menos ali um ano e meio, quase dois anos, mas que a gente pegou do zero, construiu tudo aqui, todo o canal. Antigamente o YouTube era uma terra meio de ninguém, assim, você chegava ali, a sua chance de você crescer muito era muito maior, porque tinham muitos poucos canais, né, tinham menos conteúdo. Hoje em dia você criar um canal do zero, você tá aí há um tempo já, e você vê que é. A gente tá sempre aí, galera, vou falar de novo. Se inscreve no canal, que dá um trabalho danado fazer isso aqui. Então curte o vídeo da amiguinha. Isso mesmo. Entendeu? É isso aí. E a gente tá sempre... E quando a gente faz assim, né, com amor, com uma produção, a gente não tá fazendo, tipo, em casa, com um trabalho de produção lá, né? Não, é, não. E assim, fazer... E hoje o mais difícil é fazer com que as pessoas descubram o canal, que ele existe, né? Sim. Não é só nem prender a pessoa ali, mas às vezes é só chegar no canal e já tem um caminho complicado. E aí eu abri minha marca, Rica Conteúdo, estamos aí há um ano, a empresa cresceu muito nesse ano, foi uma coisa muito feliz, assim, pra mim. Eu tô muito realizada, tô muito feliz. Porque hoje eu tô nesse lugar gostoso, assim, sabe, de fazer o filme muito feliz. Quando rola um convite pra fazer algo como atriz, eu vou muito feliz, mas eu não tenho mais o desespero de precisar trabalhar em qualquer coisa como atriz pra pagar a minha conta de telefone, sabe? Então, assim, que é algo que é real e muito comum na nossa profissão, que é muito difícil. Então, assim, a produtora hoje me sustenta e estruturou a minha vida e me deu essa estabilidade que eu buscava e é algo que eu amo fazer, que eu tenho um tesão absurdo de fazer, que eu trabalho com pessoas que eu admiro muito, como a Fernanda Souza. E a gente pode contar, pois é, Fernanda Souza. Fernanda Souza, que é o canal que eu faço desde o começo, a gente tem, sei lá, a gente pegou o canal a partir do quinto vídeo, o canal hoje tem quase cem vídeos, talvez até mais. Então, a gente tá com a Fernandinha há um tempão. Beijo, Fernandinha, que é o meu amor. Beijo, Fernandinha, adoraria que você estivesse aqui no meu canal comigo, por favor. Vamos desenvolver. Porque a Fê foi uma pessoa que me abraçou muito, que me indicou pra muita gente. Fernandinha me vendeu pro Multishow, hoje eu faço as webséries do Multishow da Fernanda, tudo pro canal do YouTube do Multishow com a Fernanda, aí a gente faz também. Cara, e tô fazendo coisas com pessoas que eu amo muito, assim, a gente fez um documentário do Cantando na Chuva, sobre o processo da Cláudia Raia, filmamos o Cantando na Chuva. E da Ivete, você não fez também? Fiz o making of de A Vontade, todo o conteúdo digital de lançamento, de divulgação do A Vontade, que a música dela é com a Agência Safadão. E estou indo para São Paulo amanhã para fazer o Live Experience, que é o novo projeto da Ivete, o DVD novo dela, a gente tem que fazer o conteúdo pras redes sociais, pras IGTV, pra Instagram, porque ela agora não tem mais canal, né? Eu fiz um tempo, durante um tempo, o canal dela, mas ela agora juntou o canal dela com o VEVO, então é um canal só, que é o VEVO. Mas tô com uma galera, tô com essa galera aí, legal, tô com a Diana da Garbim, que é a esposa do Thiago Leifer, que tem um canal incrível sobre distribuição alimentar, nutrição, dietas e, enfim... Maitê Pirajib, que também quero ajudar. Maitê Pirajib, Paris 6, que a gente tá super, que eu amo, porque é um outro segmento, né? A empresa e a culinária, então a gente tem toda aquela beleza na comida, a carinha do slow, aqueles chocolates, aqueles grandes gatôs, maravilhosas. É uma delícia, eu amo. Tô bem feliz, assim, tô bem, bem, bem feliz. Bem, bem bonita. Em 2019 ou 2020, a gente tá começando a querer se interessar aí pra uma dramaturgia, quem sabe? Pra uma dramaturgia nova, mais grande. É, abrir a produtora pra outras coisas também, assim. E eu descobri um nicho que eu sou feliz e que eu ganhei um espaço grande, que eu, né, sou pioneira há um tempo aí, trabalho com isso há uns 4, 5 anos já, mas eu acho que a gente pode abrir esse conteúdo digital com linguagens de cada vez mais diferentes e... O céu é o limite, né, Brasil? E o que que você... O que que tem alguma coisa, assim, que você fala, ai, cara, eu quero muito fazer isso. Tô fazendo. Tô fazendo. Comecei a gravar músicas agora. Pós popstar, eu fiquei com... Eu sou sempre, tipo, me reprimi muito. Como cantora. É. Porque eu nunca tive preparo pra isso. Eu fiz aula de canto, mas, assim, muito pouco pra quem gostaria de cantar. Não dá nem pra dizer que eu sou cantora. Eu sou uma pessoa... Não, amiga, não sou cantora. Não sou cantora. Eu canto, tipo, ali, gosto. Amo, tenho prazer na música. É por isso que eu sou DJ também. Porque eu amo música, eu amo tocar. Eu amo mais tocar, né, que na verdade foi da onde veio o canto. Mas eu encontrei, tipo, um encontro maravilhoso com um amigo da cada instante, que é o Rick, que é o marido da Fabi Bang. Uhum. Da Fabi Bang. Que você conhece, que eu esqueci de ter que ir com você. Beijo, Fabi. Beijo, Rick. Que ele... É, que é um querido. E ele me deu uma pilha absurda esse último mês, assim, nisso. Você tá louca, você tem que gravar, vamos botar pra frente, vamos fazer. Não tem a menor pretensão de fazer show, de virar cantor, nada disso, amiga. Mas, assim, de desejo, acho que é um desejo pessoal, tipo, hobby, sabe? Algo que eu descobri que eu gosto mesmo, que eu curto fazer, que eu me divirto. E a gente tá fazendo, tá gravando umas músicas juntos no estúdio dele. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Adorei, maravilhosa. Me empolguei, tô nessa, aí tô nessa vida maluca, né? Então, meus amores, assim, aguardem, Marcelo Rica, daqui a pouco, no seu Spotify. É, isso aí. Eu quero participar do videoclip, assim, nem que seja lá atrás de uma vassoura. Você tem que ir lá pra São Paulo gravar uma música comigo, né? Porque você sabe que a gente canta, né, gente? Também. Olha, já cantou no canal? Pelo amor de Deus. Como você nunca cantou no canal? Tem que cantar com o Rodrigo, gente. Amor, deixa eu falar isso pra vocês, eu tô aqui pagando esse mico falando que eu vou gravar uma música, mas eu tô apenas com dois cantores de musicals, tipo assim, da pesada, nível, tipo, galera Beatles, entendeu? É tipo Beatles ou São os diamantes, a gente tá aí, o negócio... O Charles Miller, ele quer os botelhos aqui, a galera. É uma galera que eu não vou nem fazer teste pra eles, porque eu tenho vergonha de entrar na sala. Ah, é bem louca, né? Eu falo, eu não vou nem entrar ali. Ela tá bem louca. Porque não tem a menor condição. E eles são o quê? Amor, elenco. Tão ali, tá, direto, maravilhoso. Agora que ela tá louca, gente, a gente vai finalizar, porque enlouqueceu isso. Enlouqueceu, a gente vai mandar um beijo. Gente, se inscreve no canal, dá like. Porque essa mulher é maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. É isso aí. Muito obrigada por você ter vindo no nosso canal aqui. Amor, eu venho quando você quiser. Você jura? Trazer a água da próxima vez, que faltou pra soa. Você veio? Eu venho te servir. Ai, linda. Eu amo essa mulher, gente. Ela é linda de dentro pra fora, que é mais legal. Beijo, gente. Beijo, gente.